E as coisas não parecem nada boas para o Bitcoin e Ethereum. Eu vou fazer um apanhado geral aqui dos dois ativos e mostrar exatamente o que está me preocupando nesse momento. E a primeira coisa aqui de fato é o DXY, eu venho comentando para você sobre isso, que de fato aqui agora rompeu essa zona aqui do 102.3, montou um suporte que está arriscando fazer um pivô de alta nesse momento. Como você sabe muito bem, o DXY tem uma correlação negativa com o Bitcoin, por isso que nessa região de suporte, comentei para vocês há bastante tempo, eu não vou estar interessado em fazer long no Bitcoin, comprar Bitcoin, por isso que você estava vendendo e shortando Bitcoin. Muita gente criticando, falando para mim, por que você está shortando Bitcoin em uma tendência de alta, contra tendência? Eu entendo que faz todo sentido, mas eu não vou querer fazer long no Bitcoin. E vi, obviamente, analisando a liquidez, como eu vi feito aqui no bastante canal, para mim me dá mais tranquilidade para buscar operações mais arriscadas como essa. E com o DXY, mas a região de suporte, eu não estava nem um pouco interessado em ficar comprado em Bitcoin. E acredito que foi uma decisão muito boa. Até agora, estou bastante feliz com essa decisão. Estou comprando Bitcoin mais barato aos pouquinhos. Então, o que eu tenho que prestar atenção na semana aqui agora é de fato o DXY. Isso que está me preocupando é essa possibilidade de fazer um pivô de alta aqui e continuar essa subida. Lembrando que sexta-feira a gente tem a fala do Jerome Powell. Eu vou estar bem curioso e ansioso pela sua fala dele. Eu acredito que vai ser uma fala rock já e comentar mais sobre manter as taxas de juros mais altas por mais tempo. Então, eu estou realmente ansioso para a fala dele sexta-feira. E mais obviamente, tem que ficar de olho também nos indicadores aqui. O RSI no 4 horas, que é o tempo gráfico que eu mais gosto de usar. A gente pode acabar fazendo aqui uma divergência bearish aqui. A gente pode fazer um topo ou ascendente aqui no RSI. E acabar fazendo aqui um topo ou ascendente aqui no RSI. No RSI e fazer um topo ou ascendente aqui no Price Action. Isso pode levar a problemas para o DXY acabar aqui entrando, voltando para esse padrão aqui. Enfim, e acabar tomando uma decisão mais tarde. Isso pode levar a um alívio aí para o Bitcoin e também Ethereum. Mas não só isso, está me preocupando aqui também. Os indicadores para o Bitcoin e o Ethereum não estão bons. Vou comentar para vocês aqui rapidamente aqui nesse update. Antes de mais nada, pessoal, só um recado aqui que vai ajudar vocês. Acho que é interessante para quem está operando no dia a dia e quiser simplesmente replicar os seus trades de forma gratuita aqui na PriceBTS sem arriscar um centavo. A PriceBTS está fazendo, no caso aqui, competições semanais para você fazer seus trades. E caso você seja ganhador, você pode concorrer até mil dólares. Total de premiações, acho que em primeiro lugar ganhar 500 dólares. Então, você pode concorrer 500 dólares por semana operando aqui com fundos virtuais da corretora dentro dessa competição. E simplesmente você replica seus trades na corretora. Assim você já aprende a usar a corretora também. Então, isso aqui é uma iniciativa bem interessante deles em parcerias com outras empresas. E você pode concorrer 500 dólares por semana. Então, acho que vale a pena você tentar participar aí. Já estou participando dessas duas batalhas aqui da 7.8 e também da batalha 7.9 aqui. Então, vai na corretora aqui, clica aqui nessa opção de competições, contas e vai lá. Já participe da competição que não tem risco nenhum. E você vai estar aí, de fato, aprendendo a usar a corretora também, se você não está usando a PrimeZT ainda. Que está apoiando também aqui o meu canal, beleza? Então, link aqui na descrição e comentário fixado, beleza? Então, vamos falar aqui agora sobre o Bitcoin e Ethereum. Bom, o que eu estou de olho aqui para o Bitcoin e Ethereum, pessoal? O Bitcoin, infelizmente, ele não teve força. Não teve força aqui para poder romper essa zona aqui dos R$26.700. Ele fez o óbvio aqui. O Bitcoin fez basicamente o óbvio aqui. Ele foi testar essa zona que era uma resistência e acabou corrigindo. Então, como o Open Interest não estava muito elevado, eu comentei para vocês ontem, que tem liquidez nessa região aqui dos R$28.300, R$400.000, mas o Open Interest não está muito elevado. Então, eu não vou esperar para tentar vender Bitcoin só naquela região lá em cima. Eu já estava realizando aqui boa parte das compras que eu fiz aí nos R$25.800, R$26.300.000. E realizar nessa região aqui, porque são, com certeza, são zonas que são uma zona de resistência importante. E como a gente não teve o Open Interest muito forte nessa região subindo, principalmente na Binance aqui, eu acho que vale a pena vocês acompanharem sempre o Open Interest da Binance, que é dar uma tipista aqui do que acontece com o preço. Aqui a gente pode ver nessa subida aqui que o preço fez, basicamente o Open Interest não subiu nada. O Open Interest é o combustível para o preço se mover. Quando o Open Interest sobe muito forte, vocês podem ter certeza que a gente vai ter muita volatilidade para ambos lados. Inclusive, eu acompanho aqui o Open Interest em tempos gráficos menores. Se você baixar o tempo gráfico aqui, você vai ver. Às vezes tem umas subidas grandes do Open Interest aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui um candle, por exemplo, que aconteceu isso. Eu acho que foi... Deixa eu ver qual candle. Agora eu não vou achar de fato aqui o candle, mas... Quando o Open Interest acaba subindo muito forte, a gente tem, no caso, muita volatilidade. Então, para mim, é importante acompanhar. Aqui, no caso, nessa região aqui, inclusive, o que aconteceu aqui agora, olhando 5 minutos aqui, nessa região que o Bitcoin aqui ficou lateralizando, o Open Interest subiu aqui cerca de... Nesse momento aqui subiu cerca de quase 5%. E a gente está vendo também, infelizmente, o mercado é um otimista aqui, querendo fazer longs aí, tá? Estou acompanhando aqui no TRDR e também no CoinLise. A gente pode ver que o Long Short Ratio aqui acabou subindo nessa zona. Deixa eu atualizar para vocês aqui. Então, aqui a gente está vendo o Open Interest nessa zona aqui, ele está subindo, com o Long Short Ratio subindo aqui também, tá? Inclusive, a gente está vendo aqui no CoinLise, eu consigo usar a CoinLise, que é uma excelente alternativa gratuita para o TRDR, tá? Inclusive, bem mais leve aqui, eu gosto de usar bastante. Dá para ver o que as baleias aqui da Binance estão fazendo, as baleias da Binance também estão aqui mais interessadas em long nessa região aqui, tá? Então, para mim, isso aqui é perigoso, tá? Porque, na verdade, as baleias, as top traders aqui da Binance acabam... São eles, geralmente, que pagam a conta aqui, que pedem dinheiro, tá? Então, geralmente, algumas instituições aqui que acabam operando, acabam provando liquidez aqui, tá? Então, para mim, mostra para mim nessa região aqui que um preço caindo, open interest subindo, com o Long Short Ratio subindo também, no curto prazo, não parece nada bom aqui para o Bitcoin. E nessa zona que ele estava aqui também, na Binance, acabou, né? Deixa eu botar o topográfico de 4 horas de novo para dar uma olhada. Nessa zona aqui, ele simplesmente não estava subindo, tá? Então, não teve combustível suficiente para buscar zonas mais acima, tá bom? Então, cara, em relação ao Bitcoin, o que eu estou fazendo aqui agora, tá? Para poder buscar... Se você está de fora aqui agora no Bitcoin e quiser shortar, não estou recomendando que você short aqui Bitcoin de forma nenhuma, tá? Mas o que eu estou fazendo aqui é basicamente isso, tá? Basicamente, nessas regiões que a gente tem ineficiências de compra e demanda, de oferta e demanda, são zonas que o Bitcoin costuma testar. Vocês podem ver que exatamente ele vai lá, ele busca essas zonas aqui para, né? Onde tem aqui ineficiência de compra, venda, ele vai testando essas zonas aqui. Eu fiz um vídeo para os membros do canal explicando, detalhando como isso que funciona. Então, para mim, essa zona aqui, essa região aqui dos 27.380, ele poderia testar aqui ainda, antes de tomar a decisão, tá? Então, estou interessado em escalar vendas aqui nessa zona, tá? Se você está de fora aqui, pode ser uma grande oportunidade aqui tentar fazer vendas aqui, porque a gente tem um stop bem curto, na minha opinião, tá? Ele pode vir testar aqui essa região e tem um stop bem curto aqui de cerca de 1%. Se você botar 0.3, 0.5 aqui, você pode fazer um stop bem curto com possibilidade de testar pelo menos essa zona aqui, na minha opinião. Então, seria um trade aqui praticamente para ganhar 7, 4%, para você arriscar aqui cerca de 1,5%, tá? Então, para mim, essas zonas aqui são interessantes para fazer, buscar venda para o Bitcoin. Formou também aqui uma divergência, uma ineficiência aqui nessa região dos 27.100, tá? Então, você pode escalar devagarzinho aqui para ver se o Bitcoin vai testar essa zona aqui dos 26.350, que é um ponto também que tem aqui liquidez para o Bitcoin próximo aqui da região dos, deixa eu ver aqui certinho, 26.200 dólares aqui na BitMEX, o Bitcoin poderia voltar a testar, né? Então, seria interessante, é uma operação aqui que dá para tentar fazer. não estou vendo o Bitcoin, pelo menos com força aqui agora, para buscar essa zona aqui, tá? Essa região aqui dos 28.400, né? Então, a chance que teve, no caso, foi ontem, que foi desperdiçada e eu tinha boas ordens de venda aqui para tentar fazer aqui, realmente elas não foram executadas, mas aqui não deixei de vender aqui nessa região, então estou tranquilo aí em relação ao Bitcoin, tá, pessoal? Então, basicamente é isso aí, tá? Eu acho que é um update mais do tempo dos gráficos menores aqui no curto prazo para o Bitcoin, né? Mas eu acredito que o Bitcoin pode testar essa zona aqui abaixo dos 25.400 dólares e tem liquidez lá até a região dos 23.000 dólares em liquidez para o Bitcoin, né? E se o DXY continuar essa subida e durar por mais tempo, a gente pode ter problemas nessa tendência do Bitcoin e buscar testar regiões até abaixo dos 24.000 dólares, tá? Então, é importante, importantíssimo ver como o DXY vai se comportar, tá? Eu acho que isso aqui, para mim, está me deixando bastante tenso aqui agora, né? Para ver se o mercado vai, como o mercado vai se comportar nessa região. Então, esse pequeno está na região de resistência também, de resistência na região próxima dos 4.200 pontos. E é isso, caras, basicamente isso, tá? O Ethereum, vamos fazer aqui falar do Ethereum rapidamente. Ah, só para achar aqui a Vesco também, que acho importante, mostrar para vocês aqui a Vesco, que é interessante. Aqui a gente tem liquidez, ó, na região dos 28.000 dólares, mostra aqui, e também na região aqui dos 26.600, até a região aqui dos 26.000 dólares, tem liquidez aqui agora próxima para o Bitcoin. Obviamente aqui, pessoal, o ponto mais principal, o ponto principal aqui é ver se o Bitcoin vai segurar nessas zonas aqui, tá? Nessa região aqui dos 26.800, mais ou menos. Se você começar a perder isso aqui, realmente a coisa vai ficar difícil, mas eu gosto realmente de, em vez de shortar aqui, esperar romper isso aqui, ver se testar, eu gosto de realmente entrar num short em regiões mais acima, arriscar com um stop curto e ver se o Bitcoin, ele entrega aí, então, ganho, né? Vamos falar aqui do Ethereum rapidamente, então, para vocês aqui, que eu estou de olho no Ethereum. O Ethereum é algo bem similar, o Ethereum está bem parecido com o Bitcoin, acho que até pior, na verdade. E o Ethereum tem um ponto de liquidez bem interessante que eu contei para os membros também aqui, que é essa zona dos 1.680 dólares por unidade, essa zona aqui bem possível do Ethereum ir buscar, eu estou interessado aqui em realizar, fiz algumas vendas para o Ethereum aqui agora, estou interessado em realizar nessa região aqui dos 1.680 dólares, vou mostrar para vocês aqui porquê. Esse vídeo eu fiz na semana passada aqui para os membros, que é essa zona que tem liquidez. Então, o Ethereum também subindo aqui, buscou a região de 3.2, 3.2 aqui de Fibonacci, dessa última queda total. Se a gente olhar aqui, então, dessa pernada, a última pernadinha aqui foi, ele buscou aqui praticamente resistência na região de 6.180, então, podemos fazer aqui, então, ainda um Dead Cat Balance, perder esse fundo aqui para o Ethereum. mas eu acho que, além da análise gráfica aqui, eu acho que é importante acompanhar as mesmas indicadoras que eu uso aqui para o Bitcoin. Aqui no Trading Light, vocês podem ver o seguinte, o Ethereum faz a mesma coisa que o Bitcoin, ele vai buscar testar essas zonas de ineficiência aqui, exatamente o que ele faz. Então, essa região aqui, 1840 aqui, eu escalei a ordem de venda, porque tinha essa ineficiência aqui de compra nessas zonas aqui, no 4 horas, que é o tempo gráfico que eu acho mais interessante de usar, e o Ethereum vai lá buscar essas zonas aqui. Então, e potencialmente aqui agora, tem também essa região aqui também, que formou aqui de venda aqui, a ineficiência de venda na região 1828, mais ou menos. Então, aqui nessa região, vou ter passado escalar também ordem de venda para o Ethereum, com o stop acima desse último topo aqui. Então, se o Ethereum romper isso aqui, ele pode continuar essa alta. Então, é um stop bem curto para poder retestar regiões mais abaixo, que seria, no caso, um ganho aqui de, por exemplo, de quase, bem pequeno aqui, na verdade, de 1,5, 1,5, mas tem mais abaixo também aqui. Então, o Ethereum bem parecido com o Bitcoin, mas tem uma liquidez bem importante nessa zona aqui dos 1680, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. O Ethereum também subiu aqui, sem o Open Interest acompanhar, na minha opinião. E agora, com essa queda aqui, o Open Interest começou a subir também. Então, algo que não me deixa nem um pouco feliz aqui com o Ethereum. Vou puxar aqui também o 3D Lite para a gente dar uma olhada. Muita tela aberta aqui. Estou com não sei quantas telas no computador aberto aqui. Está impressionante. Enfim. Então, aqui também. O Open Interest aqui deu uma subidinha nessa... Aqui é o gregado, né? Aqui é o gregado, tá? Nessa subidinha, ele acabou subindo com um onshore de caindo aqui no curto prazo. Tá bom? Mas, eu olhando aqui, pessoal, pelo menos aqui na Binance, a gente não via esse Open Interest subindo tão forte. Para mim, mostra que pode ter problemas aqui para o Ethereum. Então, assim, eu acho que é um trade que tem um risco de retorno aqui interessante ainda. Mas eu acho que o Ethereum pode buscar testar essas zonas mais abaixo, perder esse fundo aqui. E qual que é a região com o Ethereum que eu estou interessado, então, em realizar totalmente shorts aqui. Vou mostrar para vocês porquê. Eu acho que em relação ao Bitcoin, eu já mostrei para vocês os pontos de liquidez ontem. Não mudou muita coisa de ontem para hoje. Se você não viu a análise de ontem, dá uma olhadinha aí. Praticamente as mesmas coisas aqui que a gente tem para o Bitcoin. Agora, eu vou fazer o seguinte. Vou atualizar isso aqui para o Ethereum rapidamente e já volto aqui no vídeo. Agora sim, aqui no loopback de 12 horas, dá para ver que a gente tem bastante liquidez formando abaixo aqui. Então, pelo menos que mostra aqui no high block isso aqui. Olhando aqui também outros tempos aqui de loopback, essa região aqui dos 1.850 que tem liquidez aqui, pelo menos aqui nos 7 dias, que eu gosto mais de usar. Então, você tem que botar um stop de 0.5, 0.3% acima, pelo menos se você estiver interessado em shortar aqui. Mas o que está me deixando interessado aqui realmente é de tentar realizar short nessas zonas aqui dos 1.680 mais ou menos aqui. Tem bastante liquidez olhando loopback de um mês aqui para o Ethereum. E é um ponto, obviamente, que muita gente vai estar também com seus stops aqui colocados, acionados nessa zona aqui, que é um fundinho interessante aqui nessa região. E é também aqui um suporte também aqui para o Ethereum nessas zonas que vai ter também um suporte interessante. Acho que o Ethereum pode acabar beliscando aqui abaixo dessa zona. É o que eu estou de olho aqui tentando fazer com o Ethereum aqui agora, nesse momento, tá bom? Então, pessoal, basicamente é isso que eu tenho para vocês aqui agora na análise de hoje. Isso é um apanhado geral aqui que eu estou fazendo. Eu acho que quem está interessado em escalar trades, que eu gosto de usar aqui, basicamente ficou como o meu trade de cincis está nesse momento aqui agora, que tem funcionado bastante aqui, é usar esses pontos de liquidação, pontos de liquidez aqui, onde a maioria dos players acabam perdendo dinheiro aí, junto também com essas ineficiências do trend light. Isso aqui realmente é incrível. Eu fiz bastante teste aqui, fiz vários trades, inclusive scalpers aqui com Bitcoin e outras criptomoedas, usando esses pontos aqui de ineficiência, porque se você está interessado, por exemplo, em fazer um short, por exemplo, ou então um long, você tem aqui pelo menos um ponto que vai ser um ponto de resistência ao suporte, porque geralmente essas ineficiências aqui acabam sendo retestadas aqui pelo mercado e é bem interessante acompanhar aqui, de ver como tem funcionado muito bem isso aqui, beleza? Então, no mais é isso. Espero que você tenha gostado aí do vídeo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de apertar esse botãozinho do like e participe também aí das comunidades, o link está aqui embaixo na descrição. Tente participar também do grupo VIP do Discord, para a gente, se eu tiver um update, lá vou tentar passar para vocês. Mas ainda tem muita coisa aqui, é melhor fazer um vídeo, né? Mas vou estar disponível para poder responder as perguntas de vocês também. Comente abaixo, vou responder todas as perguntas aqui do vídeo, mas no Discord lá vou estar em tempo real, tentando responder mais perguntas que vocês tiverem aí em relação ao mercado ou qualquer coisa, tá bom? Um abraço, um bom dia aí. E aí Tchau.